Bom dia a todos, bom dia muito especial ao nosso prefeito Léo, a quem desejo todas as bênçãos de Deus. Estou passando para dizer toda a comunidade, toda a população de Juvuéis, que o nosso órgão, o CREAS, Centro de Referência Especializado na Assistência Social, ele está em pleno funcionamento. Funciona das 8 às 12, das 14 às 17. Lá nós temos toda uma equipe de advogado, temos o psicólogo, nós temos o assistente social, recepcionista e temos ainda mais uma secretária que é bastante empenhada no seu serviço. Ela está à frente da secretaria e está desenvolvendo um trabalho muito bom. E nós estamos trabalhando também de acordo com as orientações da OMS devido ao Covid-19. Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.